Fala meu povo galerístico, nós chegamos aqui hoje, eu vou fazer um vídeo curtinho, porque eu tenho várias ideias, só que eu não consigo colocar no papel e até porque você tem ideia, você leva tempo, você grava vídeo, você põe lá e depois ninguém acaba vendo, então acaba sendo, eu acredito que mais ou menos, não acaba sendo perdido, porque vamos supor, eu tenho uma média de 20 pessoas que veem meus vídeos, então não é perdido devido a essas 20 pessoas, mas devido ao tempo, o trabalho e as coisas que você tem que fazer para poder levar um vídeo, por mais curto que ele seja, não só no meu caso, no caso de muita gente que tem poucas visualizações, acaba acontecendo isso, a gente meio que desanima, mas acaba fazendo ainda mesmo assim. Então, eu vou fazer a partir de agora, além dos vídeos, lendo os comentários, um vídeo por semana, eu vou escolher um canal aleatoriamente e vou mostrar o conteúdo, mostrar o conteúdo não, vou mostrar mais ou menos como é esse canal e se você não conhece, você visita o canal e se você gostar, você se inscreve e acompanha. Eu acredito que o canal de hoje, quem vai gostar e vai querer acompanhar são as mulheres, porque a Dicas Caseiras para Seus Cabelos com a Gil Dica para Cabelos, ela tem um conteúdo muito bacana, por quê? Porque ela ensina para as meninas, principalmente, ela que tem um cabelo maravilhoso, o cabelo dela é muito bonito, ela tem esse, esse, eu vou tirar o som aqui, ela tem esse, esse, como é que fala? Cacheadão da hora, vou para um outro vídeo dela aqui, que ela balanga os cabelos, tem um vídeo aqui que ela mostrou outro dia que ela balangou os cabelos, acho que foi esse daqui, deixa eu ver se foi esse daqui, tem um trecho aqui que, ué, é esse daqui mesmo? É esse daqui mesmo, ai, duro que tenha para, ó Gil, eu não costumo pular, eu vou pular aqui agora só para não coisar o vídeo, ok? Ah não, esse daqui é curtinho, vou deixar passar aí, então, ela tem 2.240 inscritos, eu não estou seguindo com a minha conta, eu estou com uma outra conta aqui, mas enfim, vou pular aqui agora, deixa eu ver, eu quero só mostrar a parte que ela mostra o cabelo coisado, é aqui, ó, é aqui, ó, olha que beleza, olha que maravilha, então, para vocês meninas que gostam de tratos do cabelo, e também ela ensina algumas coisas com produtos naturais que você tem em casa, produtos naturais, claro que você vai precisar adicionar alguma outra coisa que não seja natural, né, um óleo de alguma coisa que é industrializado, mas enfim, ela faz uns vídeos muito bacanas, então, eu gostaria que vocês visitassem o canal da Gil Dicas para Cabelos, o canal dela é muito bacana e é um canal bem legal, principalmente para as meninas, eu de vez em quando eu venho, ela vai lá no meu canal, reclama que eu não venho aqui, mas eu costumo vir, quando eu venho, eu venho, eu vejo bastante vídeos, viu Gil? É como eu disse, quem mais se interessa é as mulheres, mas eu gosto de ver as dicas femininas, até quem sabe, né, eu posso tirar uma dica para fazer um vídeo com a minha querida Horrorina Ugly, e lembrando que a Horrorina Ugly vem aí com um quadro de entrevistas no canal do Gore, ok? 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 Então, a dica do canal de hoje é da nossa querida Gil Dicas para Cabelos, então visitem a Gil, se vocês gostarem, vocês podem se inscrever no canal dela, lembrando assim, que você vai visitar ela, né, acho que ela não troca inscrito, eu mesmo não estou mais trocando inscrito, tipo, ah, se inscrever num para se inscrever no outro, não, eu não faço mais isso, e acho que se eu não fizesse isso desde o começo, talvez o canal já tinha mais coisado, né, aí você meio que, sei lá, mas pelo menos as pessoas com quem eu fiz isso, 60% das que eu fiz isso hoje, até hoje, foram bem legais comigo, eu vou no canal delas, elas costumam vir aqui, outras não vêm, o YouTube não tem notificado, mas enfim, é assim que acontece. Então, visitem Gil Dicas para Cabelos, e se você gostou, precisa deixar like, comentar, não precisa fazer nada nesse vídeo aqui, é só você ir lá nas Gil Dicas para Cabelos, e você com certeza vai gostar, ok? 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 E aí